Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Isley Dessa vez, vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que Júnior Viana surpreendeu José Armando Menino que viralizou algumas semanas atrás Interpretando músicas de cantores de Piseiro E a outra notícia é que Júnior Viana Acabou aí fazendo a doação de um valor Para uma ONG, algo muito bacana que ele fez E que vem circulando muito nas redes sociais Mas antes de ver o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez Que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, mais uma vez Júnior Viana mostra O porquê as pessoas lhe consideram como um dos artistas mais humildes No cenário da música brasileira, diga-se de passagem Dessa vez, ele acabou fazendo a doação no valor de 10 mil reais Para uma ONG, para ajudar as pessoas desabrigadas As pessoas que estavam mais precisando aí Com as fortes chuvas do local da cidade, no caso de Senador Pompeu Esse vídeo viralizou muito nas redes sociais E poxa, é muito massa nós vimos Júnior Viana Ele acabou fazendo a doação de 10 mil reais Mas algumas semanas atrás ele já tinha feito aí A doação do cachê que ele fez na cidade de Iracema, no Ceará Para as pessoas carentes também de sua cidade Então assim, dois atos muito humildes de Júnior Viana E que merecem muitos aplausos Vou fazer a doação de 10 mil aí, viu? Para as enchentes O pessoal aí que está prezando Lá em Milhã, em Senador Pompeu Faz nesse sertão solidário aí mesmo, nessa conta Pois é rapaziada, como vocês viram aí Júnior Viana fazendo a doação desse valor Cara, que top isso e demais Ver essa atitude assim de Júnior Viana Eu esperava ver mais cantores fazendo isso E você, o que achou, velho? Deixa aqui embaixo nos comentários E a outra notícia também é envolvendo o próprio Júnior Viana Como vocês sabem, o menino aí, José Armando Ele que também é do Ceará Tinha viralizado algumas semanas atrás Inclusive eu trouxe alguns vídeos aqui no canal Falando sobre ele e tal Dessa vez, Júnior Viana acabou lhe surpreendendo Chamando o mesmo aí Ele recebeu no caso ali, José Armando Começou a conversar, ele falou que tinha um sonho De conhecer a fazenda do Viana E Júnior Viana fez um convite pra ele, velho Eu achei, poxa Eu fiquei feliz demais por José Armando Menino humilde E merece demais por esse reconhecimento Que ele vem tendo aí nesses últimos dias Bora, meu cantor Rapaz, tava vendo aqui agora um vídeo seu Você fala, né, que é criador de galinha Que criou porco Rapaz, você é do meu, viu? Tamo junto Deus lhe abençoe Fala aí, Júnior Viana Como você tá? Tá tudo bem? Como tá a pessoa fazendo aí? Eu tenho um sonho de conhecer essa fazenda aí, Júnior Viana E aí, Júnior Viana E aí, Júnior Viana E aí, Júnior Viana Você viu eu pescando também? Eu sou pescador também, Júnior Viana E pesco também Pesco também Eu sou pescador também Marcar o dia pra você vir aqui Pra nós pescar juntos, viu? Vamos marcar o dia pra você vir Qual é o dia que você tá de folga aí? E aí, Júnior Viana Qual a sua música que tá fazendo sucesso aí Pra mim botar aqui no meu CD aqui? A música que eu sou aí pra mim botar no meu CD? Júnior Viana, tamo junto E aí, Júnior Viana Eu moro aqui na cidade de Altavilândia Na sul do Araras Conhece? Na sul do Araras Aqui Eu moro por aqui Júnior Viana, você já viu minha música nova aí? Que eu fiz aí? Para, para Eu canto um textinho pra você Valeu Júnior Viana, tamo junto Pois é, rapaziada Como vocês viram aí José Armando conversando com Júnior Viana Velho, que top isso, mano Não vou mentir Eu fico feliz demais Quando eu vejo uma atitude dessa Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando pra vocês Essas duas notícias de Júnior Viana Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E até qualquer momento